E aí pessoas, bora pra mais um videozinho aqui agora, é quinto episódiozinho, capítulo 5 também, Death Starscape, bora lá, escape, pá da Estrela da Morte, fugir da Estrela da Morte, putz. É muito estranho esse negócio tão de sem som assim, só as palavrinhas descendo. Vamos fazer o que, né, quem mandou essa porra tem um monte de direito autoral, aí foda, né. Só vamos a Princesa Leia, agora vamos lá, sair dessa porcaria. E... A verdade, aquele lixão lá que tem um bicho aqui que come... Olha a merda, olha a merda. É que nem tem um bichão, nem tem nada, só já... Os dois já cuidaram de tudo. Eita, porra, o lagzinho, como bem? Deixa eu já limpar aqui pra... Na frente? Putz da merda. 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 Ok Deixa eu ver Continua não dando Você vai falar alguma coisa aqui? Vai ser pra dar dinheiro E o último ali faz o que? Ah, bom Nada aqui Nada aqui também Que coisa não É, aqui é só vir aqui Pegar aquele capacete ali atrás agora Deu chatinho isso aqui, né? Mas fazer o que, né? Bom Os caras limpando o vidro ali Foda-se Amigos Ai meu Deus As pessoas são muito bizarras Oh 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 Os caras com Sem armadura É Aguentam dois tiros E os caras com armadura Aguentam só Lógicas Lego Que a patente Chega mais de proteção Vem ver a armadura Foda-se Oh Porra Vai Foi o maior tio Ah Ah Foda-se Vocês aí Stormtroopers Pum Cara Explode o Luke Isso aqui é o que? É um elevador? É um elevador Que coisinha, né? Vamos Nossa, o lag Acabei de colocar e já perdi, mano Cara, isso aqui vai ser chato, hein? Já tô vendo Parece que é infinito Esse maluquite aqui É, só eu vim aqui Colocar essa porcaria aqui que aparece Ih, amigo Morreu Só pra garantir Ah, mano Engraçado A roupa não interessa Só o capacete E não Oh Meu Deus, é o céu. Ah, bai. Isso aqui é chato pra caralho Esses puzzles de capacete Estou pensando pra levar um daninho Puzzle não, né? Não dá pra chamar isso aqui de puzzle Hello Animal Não, seu animal Achei que ia pra aquele lado ali, ó Nossa Nossa Mini kit Mano do céu, olha isso aqui Cara, se fosse um Lego Sauros 20, isso aqui seria Insano Mano do céu, olha isso aqui Mano do céu, olha isso aqui Agora você tem que ter o Haus Gente, eu acho que o Dard verde e o Beon estão brigando Eu acho que o Dard verde e o Beon estão brigando E aí Cara, ali do lado. Justo, ai. Eita porra Olha os homens aqui R2 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 R3 R3 R4 R3 R3 R4 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 O Luke é meio cagadinho e ele não consegue. Smoothie! É, isso é 3p, ó. Bolte Hunters. Vão beijos! Coates! Vão beijos! Veja! Tô um tapinho de qualidade aqui Eita porra, lag Tô Porra, falta mais três, mano Três não, mais dois Hum 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 Cara, como é que eu subo ali em cima, mano? Cara, como é que eu subo ali em cima? Empurrando isso aqui? Será? Será que dá? Ah, meu Deus. Já é tão simples, não? Boa, caralho. É só fugir agora. Nossa, o lagzinho que tá dando agora, mano. Meu Deus. Será que tem que matar todo mundo aqui ou vai ficar bem finito? Não. Vamos embora. Ué. Tã, 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 tã. True Jedi. Tão, tã, 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 tã. Tá bom? Bom, esse aí pro senso, esse aqui foi nossa... É... Que é Escape From Death Star. Próximo episódio a gente já vai destruir a Death Star e acaba o episódio 1. O episódio 4, no caso, né? Iiii, falou! Tchau!